Aos rens dos rens consagro tudo o que sou De gatos louvores transborda o meu coração A minha vida eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor Pra Te exaltar com todo o meu amor Eu Te louvarei conforme a Tua justiça E cantarei louvores, pois Tu és Altíssimo Servarei a Ti, ó Deus, com Teu vigor Cantarei e contarei as Tuas obras Pois por Tuas mãos foram criados Terra, céu e mar de todo o céu E neles há toda a terra celebra-te Com cânticos de júbilo Pois Tu és o Deus criador Toda a terra celebra-te Com cânticos de júbilo Pois Tu és o Deus criador Oh, celebrando-te Celebrando-te A Ti, ó Deus, com o meu viver Contarei e contarei as Tuas obras Pois por Tuas mãos Pois por Tuas mãos foram criados Terra, céu e mar de todo o céu Que neles há Toda a terra celebra-te Com cânticos de júbilo Pois Tu és o Deus criador Toda a terra celebra-te Com cânticos de júbilo Pois Tu és o Deus criador A honra A glória A força E o poder ao Rei Jesus E o louvor E o louvor A glória A força E o poder ao Rei Jesus A honra Jesus Jesus E o louvor A glória 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 A glória